Muito bem, e aí galera, tudo certinho com vocês? Aqui é o Luan Gamers, eu vou jogar agora Forza Horizon 3 Hot Wheels Vou jogar com o carro Hot Wheels Boneshaker 2011 e o circuito, será o circuito tortoso na montanha Vamos lá então, partiu, vambora! Tá chegando agora? Se inscrevam no canal, deixa aí o teu like, deixa também o teu comentário E não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos Vamos lá então, essa expansão maravilhosa do Forza Horizon Comprei, paguei 74 reais, se eu não me engano Mas vale a pena, galera, é uma expansão muito bacana Muito boa, perfeita Estou em sexto lugar Pegando já quinta posição Agora essa parte aqui, cara, é um pouco da pista Tem que andar devagar aqui, senão o carro sobe lá pra cima e já era, mano Uhuuu! Ah não, 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 não! Caraca, velho! Olha o outro lá, derrapou também Caraca, velho, sacanagem Sacanagem, mano Droga, velho! Vamos lá Uma sequência de... Você começa, você erra uma vez, aí você erra direto, mano Errou uma vez Aí você erra direto Vamos lá, bora recuperar Primeira volta, agora a segunda volta Dá tempo pra recuperar ainda Os caras tão longe, mano Os caras tão longe, olha lá Igual uma formiguinha lá embaixo, mano 273 quilômetros Tô chegando, galera Tô chegando Derrapa muito, cara Derrapa muito Essa pista também tá toda molhada também Agora eu tô bem no meio da pista Tomara que eu... Ah, o outro ali... Ai, caralho Droga, mano Bora, cara Meu caraca, velho Preciso pegar pelo menos um terceiro lugar Os caras já tão lá em cima Bora, bora recuperar que dá tempo Dá tempo de recuperar Dá tempo pra recuperar Vamos lá O outro lá Caralho Todo mundo tá... Tá ruim pra todo mundo, mano Pra todo mundo Quinto lugar Muito escorregadio, cara Jogar no volante é mais difícil Jogar no volante é muito difícil, cara Na moral Os caras tão logo ali Eu acho que dá pra recuperar Quinto lugar Aqui no meio No meio No meio No meio Ah, não Cara, de novo De novo, mano Puta aqui De novo, cara Droga, velho Droga Droga Que droga Carro Caraca, eu não tenho nem o que falar Não tenho nem o que falar Passa pela rampa ali No meio Parece que Não sei se é o vento De repente No jogo Não sei A gente joga de lado, mano Ah, fala sério, cara Olha lá Sétimo lugar Puta que pariu, velho Foda Foda Difícil Não é fácil Muito bem Vou ficando por aqui Muito obrigado a você que assistiu Não esqueça de deixar o teu like O teu comentário Forte abraço aí Tudo de bom Valeu, galera 40 mil Tá bom Droga Uma medalha só Que bosta